Resgate do placão do Coringa, porra! Ô, sozinho, ô! Amarra uns galhos nessa porra! Amarra outra bandeira. Dentro da mata? É, pega aquela bandeira pequenininha aqui, ó! Amarra outra bandeira aqui, ó! Ó! Aquela bandeira pequena! Mano, tá a escada, ele bater ali, tá ligado? Tirar o peso, porra! Arrancar de novo! Porra, é a placa mais linda que ficou! Ai, vamos cortar e vamos guardar pra ele mandar a segunda beira! É com o balão velho também, velho! Tá? Balão velho! Vamos mandar um dinheirão segunda? Vamos! Vamos mandar um dinheirão segunda! Mano, o guia tá baixo, o guia tá grande! Tá, não! Ó, não sai pulando em cima da bandeira não, Não sai pulando em cima pra rasgar, hein! Ó! Mandar pra fazer sorte ou sem? Tá ali, deixa subir! Deixei subir cantinho, anda! Tá caindo até bagulho lá! Não, vai levar a mim, vai levar pra ali pra botar outra bandeira, pô! Chuma aí, caralhadeira! Na vida, você vai resgatar! Caralhadeira! Esse gatinho, porra! Tá na mídia, vendo? Cadê o guia? A guia, na pontinha da bandeira! A bandeira vai caindo limpo aí, ó! Bandeira, é melhor nos arrear esse balão não, viado Tem que serrar pra tirar a rodinha dele Por que eu não trouxe o bobo, papi? Vai descer o balão? É, vamos descer o balão, viado Soltura e resgate, filma nós no resgate, viado Aí, ó Vem, vem, vem Vai agarrar no galho, quebra, quebra, quebra Quebra, quebra Arrancou o pé lá na bandeira, viado Ô, bandeira é 100% louco, hein Aí, cata a bandeira pra não molhar, viado Aí, cata a bandeira aí, para, pra não molhar, viado Vai rolando, vai rolando Tome isso, não a bandeira vai molhar Aí, vem, 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 só tem uma abertura Mano, marra uns galhos nessa porra aí, libera, viado Aí, tá com a pressão da porra, velho Puxa aí também, velho Puxa o balão, rato Não, mas pra liberar o balão de novo, viado Cadê a outra bandeira? Cadê o marro, bagulho aí, diabo? Cadê a outra bandeira pequena, mané? Toma, segura, segura, segura Aí, deixa cair, meu copo Pegar o pé da sua folha aqui Toma Cala com o durex Toma Cadê? Pega a outra bandeira, diabo Pega lá, pega a outra bandeira, bora Leva o balão pro pasto, mano O balão é velho também já, não sei como que ele... por isso que ele não levou. Viu mesmo? O vagabundo viu quando saiu já riu. Eu vou levar ele para lá, vamos levar ele para lá também. Eu fui o segundo botar a mão no dia. Botei o primeiro aí, mano. Goni, traz a bandeira pequena. Não, vamos botar no outro balão, pô. Mano, amarra o bagulho, cara. Amarra o bagulho, mano. Cuidado aí, a folha. Caralho, que diabo? Era essa porra, mano. Amarra o bagulho nessa porra do que era, diabo. Porra, qual é, mano? Olha como é que está... A garganta é tudo balão. Esticada, diabo. A garganta é tudo balão. Está arranjando ali do lado da cinta. Está vazado, está vendo? Segunda soltura aí, ó. Cinco metros. Não, não, não. Aí o peão dobrou também, mano. Olha lá, ó. O bagulho está rolando uma revolta ali, mano. Aí puxa aí, puxa. Vai subir. Vai rolar uma revolta ali. O bagulho vai ter que apertar ela na porta. Dá tranco no balão, não, hein, rapaziada. O balão está estourando a garganta, hein. Estou falando sério. O lado de cá de rato ali está todo estourado já, ó. Bora, mano. Não segura o balão, não, cara. Não segura o balão. Falta aqui. Não segura o balão. É isso aí? O que só vai despeласir?